Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o Teacher Carlos e nessa aula a nova do Linkin Park. Você vai aprender a cantar essa música, tradução frase por frase e principalmente a pronúncia correta das palavras, não somente a pronúncia de palavras isoladas, mas como elas se conectam foneticamente para você cantar essa música no grau perfeitinha. Você aí que foi um adolescente, um adolescente, começo dos anos 2000 ou entrando na idade adulta, fatalmente cantou, se deparou com alguma coisa do Linkin Park, certo? Mas como todos sabemos, Linkin Park, o mundo, perdeu o vocalista Chester Bennington e agora o Linkin Park voltou com uma nova vocalista, a Emily Armstrong. E não somente voltou com uma nova vocalista, como já já vai lançar um trabalho novo com várias músicas novas e já botou na pista uma canção nova chamada The Emptiness Machine. The Emptiness Machine. E vamos trabalhar a letra dessa música, frase por frase, não somente a tradução, a tradução é fácil, você encontra em qualquer site aí, mas aqui o mais importante é trabalhar a pronúncia das palavras e o som que é criado entre uma palavra e outra para você cantar essa música no grau, no grau do Linkin Park. Vamos lá então, The Emptiness Machine, A Máquina do Vazio, é o título da música, a música nova do Linkin Park. Muito importante aqui, a primeira palavra, muita gente vai pronunciar the, mas aqui você fala the, peraí teacher, como assim? Sim, ou eu falo the ou falo the, mas teacher, eu só sei que é the. E esse the, quando após o T-H-E, que é O-A, os as, em português, quando após esse T-H-E, a próxima palavra tem som de vogal, você não fala the, você fala the. Então é the emptiness machine, não é the emptiness machine. Primeira palavrinha já tem dica de ouro aqui, the emptiness machine. Muito importante, a terceira palavra, machine, termina com som de N, eu falo machine. Importante, praticamente 90% das palavras em inglês terminam com E no final, esse E não tem som. E é esse caso aqui, machine, não é machine, é machine, machine, só duas sílabas, não falo machine, não é machine, machine. The emptiness machine, a máquina do vazio. Vamos lá então, a primeira parte da música, a parte A da música. Your blades are sharpened with precision. Suas lâminas são afiadas com precisão. Your, suas, suas, blades, lâminas. Não falo blades, eu falo blades. Blades, blades, are sharpened, afiadas. Importante aqui, o verbo to sharpen é afiar. Sharpened é afiado ou afiada. Aqui, qual é o segredinho? Esse E final não tem som. Então é como se o N de sharpen, ele liga no D. Eu não falo sharpened, eu falo sharpened. Olha isso, hein? Duas sílabas e não três, ó. Sharpened. Your blades are sharpened with precision. Precision. A última sílaba das palavras precision. Jan, jan, jan. Esse I, O, N, o som é an, an. Precision. Your blades are sharpened with precision. Sharpened é a palavra da frase aí, né? Segunda, flashing your favorite point of view. Flashing your favorite point of view. Exibindo o seu ponto de vista favorito. To flash, verbo, né? Brilhar. Mas aqui, de maneira mais metafórica, exibir. Your é seu favorito. Favorite. Eu não falo favorite. Eu falo favorite. 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 Pode até rolar um favorite, mas favorite. Eu mato esse OI, tá? Point of view. Aqui, na cantada da vocalista, tá aqui ela, ó. A Emily Armstrong. Na cantada da Emily, ela não fala point com T. Simplesmente, se T, ele some e fala o N. Point of. Point of view. E esse F do of. Eu não falo esse F do of. Eu não falo esse F, que é um F fraquinho, que é quase um V. Então, ela fala point of view. Não fala point of view. Se você ouvir a música, eu não posso colocar a música aqui, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo, né? Aí, né, não tem como eu fazer essa aula. Mas a música tá fácil pra quem quiser. Então, aqui, point of view. Vira point of view. Point of view. Então, novamente. O T do point, some. O F do of, some. E view. View. Olha como eu falo. View. View. Tudo isso aí fica point of view. Flashing your favorite point of view. Esse you're da frase também, eles dão uma encurtadinha. You're flashing your favorite point of view. Flashing your favorite point of view. Point of view. Eles vão reduzir. Ouça a música e você vai entender exatamente o que eu tô falando aqui. I know you're waiting in the distance. I know you're waiting in the distance. Eu sei que você tá esperando a distância. Se é que é a tradução literal, né? You are, you're, you're, you're. É parecido com o you're, né? You're, you're. Waiting. Esse T dessa palavra waiting, no inglês americano, ele assume um som parecido com o R do português, entre duas vogais. Para, mara, sara, waiting. E você vê que o G do ING, ele é praticamente mudo. Muitas vezes, os americanos, em um setting informal, eles vão falar waiting, no som de N, e vai matar esse som de G. Não fala waiting, né? Com esse G, saindo desse R, desse ING. Então, waiting, waiting. I know you're waiting in the distance. My teacher, se eu quiser falar waiting, eu posso? Pode. O inglês britânico vai falar waiting. O americano, waiting. Então, esse T tem um som de... Para, mara, sara, waiting. E o G final dá aquela suprimida. In the distance. In the distance. Veja que esse THE não é THE, do comecinho da aula. É THE. Por quê? Depois dele tem um som de consoante, que é DISTANCE. D-D-D-D-D-D-D-DISTANCE. DISTANCE, importante. O E final não tem som. E esse C assume o som de S. DISTANCE. Eu falo DISTANCE. Eu falo DISTANCE. DISTANCE. Tem três sílabas, não é? Essa palavra tem duas sílabas. DISTANCE. É som de S. Olha que legal essa aula, hein? Aí, duas frases iguais. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. Assim como você sempre faz. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. Aqui, qual é o segredinho? JUST. JUST. O T do JUST, ele é suprimido. JUST LIKE. JUST LIKE. Não fala JUST LIKE. Eu falo JUST LIKE. Eu posso falar JUST LIKE? Pode. Mas, se você ouvir o original, eles dão a suprimida no T. JUST LIKE. E o LIKE, ele tem um som de uma sílaba apenas. LIKE. Não é LIKE. O E final não tem som. Então, o som final é LIKE. Som de K. O que acontece? O K do LIKE empurra o Y do U. LIKE YOU. LIKE YOU. Eu não falo LIKE YOU. Eu falo LIKE YOU. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. Aqui, agora é uma dica ninja. Entre YOU e ALWAYS. Significa sempre. Existe um som que não está escrito aí. Que é um som W. W. Eu falo YOU. ALWAYS. LIKE YOU ALWAYS. LIKE YOU ALWAYS. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. JUST LIKE YOU ALWAYS DO. ASSIM COMO VOCÊ SEMPRE FAZ. O PRÉ-REFRÃO. PRIMEIRA FRASE. ALREADY PULLING ME IN. ALREADY PULLING ME IN. ALREADY PULLING ME IN. JÁ ME SUGANDO. PULL É PUXAR. TÁ? NÃO É PUSH. PUSH É EMPURRAR. PULL É PUXAR. PULL IN É PUXAR PRA DENTRO. RESUMINDO SUGAR. ALREADY É JÁ. ALREADY PULLING ME IN. JÁ ME SUGANDO. ALREADY UNDER MY SKIN. ALREADY UNDER MY SKIN. JÁ SOB A MINHA PELE. ALREADY JÁ. UNDER. SOB. MY SKIN. MINHA PELE. SKIN. PELE. A palavra UNDER. 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 Veja que o U e o E têm o mesmo som. UNDER. ALREADY UNDER MY SKIN. NÃO FALO UNDER. EU FALO UNDER. 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 ALREADY UNDER MY SKIN. AND I KNOW EXACTLY HOW THIS ENDS. I. ANTES DO REFRÃO. AND I KNOW. E EU SEI EXATAMENTE EXACTLY HOW THIS ENDS. COMO ISSO TERMINA. EXACTLY. Olha como fala essa palavra. EXACTLY. 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 AND I KNOW EXACTLY HOW THIS ENDS. I. EU. E aí o começo do refrão. I. No finalzinho. I. LET YOU CUT ME OPEN. EU DEIXEI VOCÊ ME CORTAR. O I tá na outra estrofe, né? E continua aqui, né? EU DEIXEI VOCÊ ME CORTAR. I LET YOU. EU DEIXEI VOCÊ. LET. VERBO DEIXAR NO PASSADO LET, PRESENTE LET, TAMBÉM. I LET YOU. EU DEIXEI VOCÊ. CUT ME OPEN. CUT ME OPEN. CUT ME OPEN. ME CORTAR. MÁS TEACHER, o que esse OPEN tá fazendo aí? Vamos lá. CUT OPEN. CUT OPEN. Dá a ideia de abrir algo, porque open é abrir, né? Abrir algo na base do corte, na base da facada. Então, I LET YOU CUT ME OPEN. EU DEIXEI VOCÊ ME CORTAR, mas me abrir na base da facada, no bisturi, tá? E aqui, let you, let you, let you, let you. O T do let liga no yu. CUT. Esse T não é tão forte. Eles falam CUT. CUT. Eles dão uma pequena suprimida ali, suprimida no T do CUT. Let you cut me open. CUT. CUT ME OPEN. Eu não falo um CUT com esse T soltando o ar. Let you cut me open. Just to watch me bleed. Apenas ou só para me ver sangrar. Apenas, só, né? Just. WATCH ME. ME VER. ME ASSISTIR. BLEED. SANGRAR. O verbo, né? BLEED é o verbo sangrar. BLOOD é sangue. BLEED é sangrar. JUST TO WATCH ME BLEED. Qual é o segredinho aqui? O T do just liga no T do to, que eles têm o mesmo som. Então, você fala just to. Você não fala just to. Você fala just to. Just to watch me bleed. BLEED. Novamente, o T do just liga no T do to e faz só um som de T. Just to. Just to watch me bleed. Diquinha de pronúncia massa, hein? Para quem quer cantar no grau aqui. GAVE UP WHO I AM FOR WHO YOU WANTED ME TO BE. DESISTIR DE QUEM EU SOU? PELO QUE VOCÊ QUERIA QUE EU FOSSE. GAVE UP. É o verbo GIVE UP. Presente, GAVE UP, passado, o verbo desistir. Uma teacher. Duas palavras para um verbo? Sim. GIVE UP é o verbo desistir. Que o GIVE UP é um phrasal verbo. É um verbo de duas palavras. Em inglês tem isso. Em português não tem verbo com duas palavras, né? Mas em inglês tem. E o passado de GIVE UP é GAVE UP. GAVE UP WHO I AM. DESDE QUEM EU SOU? FOR WHO, né? PELO QUE VOCÊ, YOU, WANTED ME TO BE. Queria que eu fosse. Então vamos lá, pronuncinha. GAVE UP. Veja que GAVE termina com som de V. Esse E não tem som. Então, o V do GAVE liga no U do UP. GAVE UP. GAVE UP WHO I AM FOR WHO YOU WANTED ME TO BE. O que é essa palavra aí? Essa pronúncia do verbo querer no passado, teacher? Então, WANT, WANT é presente. O passado, posso falar WANTED ou então WANTED. Simplesmente, o americano, ele mata esse T do WANTED e fala WANTED. WANTED. Duas sílabas. WANTED. GAVE UP WHO I AM FOR WHO YOU WANTED ME TO BE. DIQUÍSIMA DE PRONUNCIA aqui. WANTED, é WANTED. WANTED ME TO BE. WANTED ME TO BE. Continua no refrão. DON'T KNOW WHY I AM HOPING. NÃO SEI PORQUE EU ESTOU ESPERANDO. DON'T KNOW. AQUI MY TEACHER. CADE O WHY? I DON'T KNOW. Simplesmente, eles omitiram o pronome I. I DON'T KNOW. DON'T KNOW. NÃO SEI. WHY? PORQUE? I'M HOPING. ESTOU ESPERANDO. MY TEACHER. ESPERAR não é TO WAIT. O VERBO ESPERAR. Então, quando você tem esperança de alguma coisa, é o VERBO TO HOPE. NO NG, HOPING. DON'T KNOW WHY I AM HOPING. DE QUE ELE PRONUNCE AQUI? VEJA QUE O T DO DON'T, eu não falo. Eu falo DON'T KNOW. Eu falo DON'T KNOW. Eu falo DON'T KNOW. Mata esse T aí do DON'T. Eu falo DON'T KNOW. DON'T KNOW WHY I AM HOPING. DON'T KNOW WHY I AM HOPING. FOR WHAT I WON'T RECEIVE. POR ALGO QUE EU NÃO VOU RECEBER. FOR WHAT? PELO QUE? POR ALGO. I WANT. QUE EU NÃO VOU RECEIVE. RECEBER. RECEIVE. Novamente, o E final não tem som. Primeiro com som de V. RECEIVE. RECEIVE. Veja que o E e o I, né? Do C, E, I. Eu falo SI, SI. RECEIVE. RECEIVE. WANT. WANT. Esse T do WANT, quando ela tá cantando lá, ela omite também. FOR WHAT I WANT RECEIVE. O T raramente sai. WANT RECEIVE. WANT RECEIVE. FALLING FOR THE PROMISE OF THE EMPTINESS MACHINE. ACREDITANDO NA PROMESSA DA MÁQUINA DO VAZIO. FALL. FALLING. MY TEACHER. TO FALL NÃO É CAIR. Então, quando você cai em uma mentira, você cai em um golpe, você literalmente acreditou naquilo. Então, aqui, o FALL, que é o verbo CAIR, dá a ideia de você acreditar. Você caiu em uma mentira, caiu em um golpe. Você acreditou na mentira, acreditou no golpe. Por isso que é o verbo TO FALL aqui, ok? E não há o verbo TO BELIEVE, que é o verbo ACREDITAR. FALLING FOR THE PROMISE. ACREDITANDO NA PROMESSA. Veja que a tradução literal, palavra por palavra, não funciona. Nós temos que adaptar. Muitas vezes nós fazemos isso. Por isso que existe a profissão de tradutor INTERPRETER. Tem que interpretar muitas vezes. A palavra PROMISE é PROMESSA. Novamente, o E final. Eu não falo, falo PROMISE. E aí, o que acontece? O S do PROMISE liga no OF. PROMISE OF. PROMISE OF. THE EMPTINESS. Você sabe que esse T-H-E tem som de THE. Pode ouvir a música lá, não fala THE, fala THE. EMPTINESS MACHINE. EMPTINESS MACHINE. FALLING FOR THE PROMISE OF THE EMPTINESS MACHINE. PROMISE OF. PROMISE OF. E esse F do OF é bem fraquinho, quase som de V. Às vezes eles até tiram esse F. PROMISE OF THE EMPTINESS MACHINE. Vai depender muito do sotaque de cada pessoa que está falando. Então, você tem o refrão da música. Várias dicas de pronúncia aqui em super aula. E agora vamos para a segunda parte da música. GOING AROUND LIKE A REVOLVER. GOING AROUND LIKE A REVOLVER. GIRANDO COMO REVOLVER. GO AROUND. GIRAR. Você vê esse G aí. GOING. Geralmente o gringo vai suprimir esse som do G do GOING. Vai falar GOING. GOING. GOING AROUND. GIRANDO. Muitas vezes ele vai até desaparecer com esse G. Vai falar GOING AROUND. Quando o G do GOING liga no A do AROUND. LIKE A COMO UM. Aqui o LIKE. O E final não tem som de E. O som final de LIKE é K. Então liga no A. Eu falo LIKE A. Não falo LIKE A. Não. LIKE A. LIKE A. REVOLVER. REVOLVER. A palavra REVOLVER. É da ideia daquela arma que tem um tambor que gira. Você coloca a munição dentro do tambor. As balas e ele gira. Então girando como um REVOLVER. Quando atira o tambor gira. GOING AROUND LIKE A REVOLVER. Novamente. Temos que entender que nem sempre o que está escrito aqui. É o sentido literal do que eles estão querendo falar. It's been decided how we lose. It's been decided how we lose. Foi decidido como perdemos. It's been decided. Foi decidido. Teacher. It's been. Foi. Não é it was. Foi. Então. It's been. É present perfect. Tem um monte de aula do present perfect no canal aqui. É só você pesquisar. It was. Quer dizer foi. It's been. Também quer dizer foi. Depende muito do contexto. Aqui. Quando não tem uma data. Um ponto. Uma referência no passado definida. Tá. A aulinha rápida do present perfect. Quando não tem um ponto no passado definido. Uma data. Um momento. Vai usar o present perfect para falar de algo que aconteceu. Então. Ao invés de it was. É it's been. Teacher. Que esse apóstolo foi esse. É o has. It has been. Tá. Então. It's been. É foi. It's been decided. Foi decidido. Decided. Três sílabas. Decided. Decided. How we lose. Como perdemos. Nós perdemos. Aí não precisa colocar o nós. Né. Como nós perdemos. Como perdemos. Lose. É o verbo perder. Lose. Cuidado. Tem um lose. Com dois os. Que é lose. Mas é adjetivo solto. Aqui. Lose verb. Né. Eu vou perder. Because there's a fire under the altar. Because there's a fire under the altar. Porque é um fogo sob o altar. Apóstofo because. Nada mais é do que a forma curta de because. Por quê? There's a fire. Há um fogo. There is. There's. Tem. Há. A fire. Um fogo. Under. Sob. The altar. O altar. Veja que o som do the é. The. 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 Por quê? Porque a palavra que vem depois de T-H-E. Tem som vogal. The altar. Eu não falo the altar. Eu falo the altar. E a última palavra da frase. Autor. 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 Because there's a fire under the altar. I keep on lying to. I keep on lying to. Vamos lá. I keep on lying to. I keep on lying to. Eu continuo mentindo. I keep on. Eu continuo. Lying. Mentindo. Teacher. Que é esse tu aí? Novamente. Nós temos que interpretar o sentido literal dessa letra da música que não vai chegar a lugar nenhum. I keep on lying to. Eu continuo mentindo. To lie é mentir. E esse tu é para alguém. Mas aí não está falando para quem. Aquele sentido literal. Eles deixam no vácuo. O sentido literal não vai pegar. Deixam você no vácuo. I keep on lying to. Segredo de pronúncia aqui. O P do keep liga no on. I keep on. I keep on. I keep on lying to. E o G é do lying. Suprimido. Não falo lying. Eu falo lying. I keep on lying to. Pré-refrão. Você já sabe. Already pulling me in. Já me sugando. Já sabe como fala aqui. Already under my skin. Já sob minha pele. Essa aqui a gente já passou. And I know exactly how this ends. I. Já passamos por aqui também. Refrão. Você já sabe cantar aqui. Let you cut me open. Just to watch me bleed. Gave up who I am. For who you wanted me to be. Já passei toda a pronúncia aqui. A tradução também. Don't know why I'm hoping. For what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Já vimos tudo isso aqui. Agora. Tem uma parte ali onde a música dá aquela caidinha. E eles repetem três vezes essa estrofe aqui. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of something. Eu só queria fazer parte de algo. I only wanted. Wanted. Você já sabe. Wanted to be part of. O que acontece aqui? Você vê a palavra parte. Part. My teacher. Por que ele não fala part of something? E na música fala part of something. No inglês americano principalmente. Quando tem uma palavra que acaba com um T. E a próxima palavra tem um som de vogal. Você vai geralmente transformar esse som de T plano. Para o som de. Que eles chamam de flap D. Então. Eu não falo part of. Eu falo part of. E esse. É o som do R do português. Em duas vogais. Eu expliquei aqui. Para. Sara. Mara. Agora. Part of. Part of. Part of. Part of. Part of something. Something. Algo. Alguma coisa. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of. Part of. Eu só queria fazer parte de algo. Parte de. Parte de. Wanted to be part of. Part of. Eles repetem três vezes isso aqui. E aí. Emenda no refrão. Que você já sabe. I let you cut me open. Just to watch me bleed. Gave up who I am. For who you wanted me to be. Todas aquelas emendinhas que eu já expliquei. Don't know why I'm hoping. Não sei porque eu estou esperando. E aí chega. Uma mudancinha aqui. Nesse último refrão. Sou. Piip. Naive. Tão incrivelmente ingênuo. Bom. Essa palavra aí. Que você está vendo aí. Com reticências. Coloquei mais que reticências. Começa com F. Termina com ING. É um palavrão. Que você sabe muito bem qual é. E está usando aí. Para potencializar. O adjetivo que vem depois. Que é naive. Naive. É ingênuo. Ingenua. E vê que esse som final aí. O E não tem som. É som de V. Naive. Sou. Piip. Naive. Tão incrivelmente ingênuo. Ingenua. Pode ser também. Então aqui. O Piip. Está potencializando. O adjetivo naive. Se você ouvir a música. Você vai entender exatamente o que eu estou falando. Aqui eu não posso falar. Senão o YouTube derruba meu vídeo. Né? E aqui. Tem que pensar. Né? Todo mundo está assistindo a gente. Aqui eu não posso falar essa palavra. Né? E termina. Falling for the promise of the emptiness machine. Acreditando na promessa da máquina do vazio. Importante aqui, né? Aquelas emendinhas que eu já mandei para você. E a palavra censurada. Você ouviu a música. Você já conhece a música. Sabe o que eu estou falando. E aí. I only wanted to be part of something. The emptiness machine. Ficou repetindo até a música terminar. Não preciso aqui colocar a tradução. Você já sabe. Essa foi uma aula muito mais sobre pronúncia do que tradução. E agora. Me diz aí. What is your favorite Linkin Park song? What is your favorite Linkin Park song? Comenta para mim aí. Qual a sua música favorita do Linkin Park? E agora é muito simples. É só você deixar o seu like aqui. Senta o dedo no like. E também se inscreva no canal. E ativa o sininho. Para receber avisos. Sempre tiver aulas novas por aqui. Thanks a lot. And see you next. Glass. 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 Obrigado.